E aí rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Série Gameplay, sejam bem-vindos para mais um vídeo, mano Hoje vamos estar começando aqui uma nova série, construindo uma cidade, beleza, mano? Como vocês podem ver, estamos aqui no plano, né, mano? E não tem nada, 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 né, galera? Só tem uns animais aqui E hoje a gente vai estar começando aí a construir, galera Então, é isso, rapaziada Bora pro vídeo Então, bora lá, rapaziada Mão na massa, é... Bom, no episódio de hoje, rapaziada No primeiro episódio, eu vou estar fazendo aqui a entrada, né, da nossa cidade Então, eu vou estar começando aqui a fazer na rua, né? É, eu vou estar usando aqui a terracota ciano, né, mano? Que é a que eu sempre uso E bom, rapaziada, é... Antes de começar aqui, mano, eu queria falar pra vocês que eu tô aqui com alguns mods, beleza, mano? Mods que eu já ensinei aí no canal, né? Se vocês quiserem abaixar um desses mods que tá aí no canal, beleza, mano? Que é o mod de comidas, né, mano? O mod de comidas é muito importante, né? Pra gente estar fazendo restaurante, lanchonete, essas coisas, né? E também, é... Tem mod de veículos, né, mano? Olha só, eu vou mostrar aqui pra vocês, mano, olha só Mod de veículos, decorações, placas de trânsito Tá tudo aí no canal, beleza? Se vocês quiserem baixar aí, beleza? E tá tudo misturado aqui, rapaziada Veículo com decoração, placas e é isso, rapaziada A cidade vai ficar muito top, beleza, mano? Bora lá, rapaziada Eu vou estar começando aqui fazendo a rua Pra fazer a rua aqui, eu vou estar quebrando cinco blocos, beleza, mano? É... Eu não vou estar, como se fala Fazendo listras, né? Por enquanto, eu não sei porquê, rapaziada Eu não gosto de fazer listras nas ruas Né? Nas minhas cidades E bom, como vocês... É... Não sei se vocês viram, mano Mas, tipo... Tem uns vídeos meus aí, meio antigos, né, mano? Que eu fazia tour aí pela minha cidade, né? Que eu tinha E eu tava pensando, rapaziada Em fazer a mesma cidade, né, mano? Tipo, fazendo uma série Construindo ela de novo, né? Que eu acabei perdendo o mapa, né? Mas, é... Eu resolvi estar começando uma nova, né, mano? Junto aqui com vocês Eu não sei nem o que eu vou fazer aqui, né? Pelo enquanto Eu vou fazer só a entrada da cidade, beleza, mano? Vocês devem ter visto aí na thumbnail, né? É... Eu vou estar pegando aqui também o... A laje, né? Essa laje aqui de pedra Pra gente estar fazendo aqui A calçada, né? Fazer a calçada aqui é simples e fácil, ó Vou botar só Um, dois blocos assim Beleza, mano? Simples e fácil Bom, rapaziada Assim, ó Com a rua Enquanto vai ser só isso mesmo Depois eu puxo mais, beleza, mano? E, bom O Bar tá fazendo aqui A entrada da nossa cidade, né? Eu vou estar pegando aqui Um concreto azul, né? Pra combinar ali Com a nossa skin, né, mano? Bom Como vocês sabem, né, mano? Com certeza eu vou ser o prefeito da cidade, né? Porque eu que tô construindo Eu que vou fazer tudo Inclusive eu vou fazer uma estátua minha, né? Vou tentar fazer uma estátua, né? Mais pra frente, né, mano? Mas Eu vou estar usando aqui Não sei se eu uso o azul claro Ou o ciano, né, mano? Eu acho que eu vou estar usando aqui O ciano Que eu acho mais bonito Beleza, mano? Apesar que eu acho que o azul claro Combina mais, né? Mas tá bom É Bora tá colocando aqui Beleza, mano? Vou subir um, dois Três Quatro Cinco blocos É Eu não sei, rapaziada Não sei, ó Vou fazer isso aqui, ó É, rapaziada Eu acho que tá bom A gente vai estar fazendo Um muro aqui da cidade Também, né? Vou estar pegando aqui O bloco de ferro E essas grades aqui Beleza, mano? É Eu vou subir aqui Três blocos de altura Né? Dos dois lados Eu vou só puxar aqui, né? Por enquanto não vai Não vai ter Como se fala? Não vai ter Tamanho definido, né, mano? Depende aí da Das construções que eu fazer, né? Da cidade Então vai ser Esse muro aqui vai ser bem Bem grande, beleza, mano? Por enquanto eu vou puxar Só até aqui Fazer a mesma coisa Aqui do outro lado Bom, rapaziada Por enquanto tá assim É Agora eu vou colocar Essas grades aqui em cima Né, mano? Olha só Pra, sei lá, né? Fingir que é grade Espinho, né? Pra só não poder passar Acabei quebrando aqui, velho Vou arrumar aqui Deixa eu pegar aqui a grama, né? E bom, rapaziada Se vocês curtem, né? Esse tipo de série, né? Construindo uma cidade Tipo, eu curto bastante, né? Construir, né? Não sei se vocês curtem também Então se vocês Curtem Deixa seu like aí Beleza, mano? Pra apoiar essa série E é isso, rapaziada Olha só Tá bonitinho Beleza, olha só Pra começar aqui Eu acho que eu vou Puxar a rua um pouco mais pra cá, né? Colocar mais um Assim, ó Aí, ó Beleza, rapaziada Aqui tá entrada na nossa cidade, né? Eu queria fazer algum detalhe Aqui na frente, né? Não sei Tipo Tipo Pensar aí num nome da cidade, né? Sei lá Um nome na cidade Mas é isso Pra enquanto eu vou deixar assim Aqui, rapaziada Na entrada Eu tô pensando em colocar Algumas árvores Beleza, mano? É No episódio de hoje A gente não vai tá fazendo construção, né? Só no próximo, né? Que nesse episódio Que eu vou tá fazendo Só a entrada mesmo Como vocês viram Focando aqui só na entrada da cidade Vou tá pegando aqui O banho em mil, rapaziada Nossa, pra achar as coisas aqui, rapaziada Vai ser uso, né? Porque tá tudo Bagunçado aqui Com os mods, né? E bom Eu vou tá Colocando umas Opa Peguei o bagulho errado Trope Isso aqui é do mod, mano Ó Como vocês podem ver No mod de comida Tem algumas Coisas aqui também, né? Tá tudo bagunçado aqui, mano Beleza, ó Vou pegar aqui Beleza, ó Vou colocar aqui Vou pegar aqui o bloco de vidro Vou subir três, beleza, mano? Pra fazer uma árvore grande Beleza, mano? Gosto de árvore grande, ó De coisa que eu vou animio Nossa senhora Nossa Essa aqui ficou grande demais, rapaziada É... Meu Deus, mano Ficou grande demais, rapaziada Eu não curti muito Não era pra ser tão grande assim Rapaziada Eu vou cortar o verde Eu vou destruir essa árvore aqui Que eu não gostei, mano Bom, rapaziada Eu acabei É... É... Destruindo aquela árvore, né, mano? Ficou grande demais Eu vou tá plantando aqui Uma normal pra ver Rapaz Era uma árvore dessa Que eu queria, rapaziada Mas essa aqui Caraca Ficou muito boa essa árvore Mas, tipo Eu pensei que ia sair muito pequenininha, né? Mas tá bom, ó É... Bora tá plantando Eu vou tá plantando Uma aqui desse lado também, né? Deu uma travada aqui, rapaziada É... Eu vou tá colocando uma aqui Desse lado Beleza, ó Bora plantar aqui Essa aqui Saiu bem pequenininha, rapaziada Olha... É... Mas tá bom, né? Deixa assim mesmo Tá plantando outra aqui atrás Ficou grudada, mano Mas... Deixa eu ver, ó Vou quebrar aqui Um pouquinho aqui, né? Pra não ficar grudada É... Vai ficar meio... Estança Aqui, né? Mas... É... Deixa assim Eu vou pegar Deixa eu pegar aqui a folha também, né? Pra poder Arrumar Cadê as folhas? Aqui Bora ver, rapaziada Hum... É, tá bom assim Bora tá plantando aqui Galera, eu vou plantar aqui algumas árvores Beleza, mano? Vou dar um corte aí no vídeo É... Tá saindo umas árvores muito pequenas, né? Mas tá bom, né? Essa aqui saiu grande demais Mas tá bom Bom, rapaziada Eu plantei aqui algumas árvores, né? É... Eu acabei destruindo aquela grande, né? Também Ficou grande Não ficou combinando aqui com as outras Mas eu acho que esse tamanho aqui de árvore tá bom, né, mano? É... Eu vou tá colocando um bloco ali de volta, né? Que quebrou Cadê? É o concreto ciano, né, mano? Beleza Eu acabei usando a TNT, né? E acabou quebrando aqui um pouco Ah... Eu vou tá espalhando aqui também um pouco de plantas aqui, né? Nessa parte aqui Tá espalhando um pouco de plantas E é isso, rapaziada Olha só Tá ficando bonito aqui Vai espalhar aqui também E... É... Por enquanto tá bom, rapaziada Eu vou... Depois eu vou puxar um pouco mais A gente poder tá fazendo construção E bom, rapaziada É... Eu vou tá colocando aqui também Uns bancos Beleza? Aqui na frente Pensei em colocar uns bancos aqui, né? Um banco do mod, né? Bora tá procurando aqui, rapaziada Que vai ser... Vai ser isso aqui, ó Bora tentar achar aqui o banco, né? Pra gente colocar aqui, né? Bom, rapaziada Achei aqui Bom, a gente vai tá colocando aqui, ó Galera Nessa parte aqui Beleza, mano? A gente só tem que achar a cor certa Ó Isso aqui tá bom A gente dá uns três blocos de espaço E é isso, rapaziada A gente vai colocando aqui até Achar a cor certa, né, mano? Não, não tá a cor certa Tem que ser a mesma cor daquele, né? Então vai demorar, mano Dois mil anos depois Bom, rapaziada Olha só, mano Ficou bem mais bonito Como eu coloquei os bancos, rapaziada Os bancos aqui do mod E olha só, mano Dá pra você sentar aqui, né, mano? Olha só Que da hora E... Bom, rapaziada Demorou muito, né? Pra eu estar colocando esses bancos Porque, tipo Tem que posicionar ele certinho Colocar a cor certa, né? Então Mas ficou da hora, rapaziada Então, né? Aqui tem a entrada da nossa cidade A gente entra aqui, né? Tem algumas árvores aqui E, bom No próximo episódio aí A gente já vai estar Fazendo aí alguma construção Beleza, mano? Eu já pensei Em qual construção Eu vou fazer, né? E eu vou falar aqui pra você, rapaziada Eu vou fazer um mercadinho, né, mano? Um mercadinho Acho que vai ficar da hora Beleza, mano? Se você entrar na cidade, né? Você já vai O quê? Dar de cara com um mercadinho, né, mano? Eu vou estar fazendo um mercadinho Aqui desse lado, beleza? No próximo episódio Inclusive eu vou estar puxando aqui, né? Mais a... A calçada Bom Rapaziada Nesses primeiros episódios Eu não vou estar construindo casa, tá? No momento eu não vou estar fazendo casa Vai ser só construção mesmo Tá ligado? Tipo, aqui no começo da cidade Você entra aqui na cidade Tipo Tem que ter um mercadinho, né? Uma farmácia Um posto de gasolina, né, rapaziada? Pô Pros que vêm de fora, né, rapaziada? Então Eu tô pensando nisso, né? Eu vou puxar aqui a calçada, né? Puxar até Ali mais ou menos Bom, rapaziada Esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Como vocês podem ver A gente fez pouca coisa aqui Na nossa Nosso primeiro episódio aqui De construir uma cidade, né, mano? Porque a gente já fez aqui a rua, né? A entrada da cidade Colocou algumas árvores E uns bancos aqui do lado de fora, né? Mas No próximo episódio aí A gente já vai tá Fazendo uma construção Beleza, mano? É Na verdade eu não tenho certeza, né? Mas Vai ser um mercado, beleza, mano? Não um supermercado, né? Tipo Vai ser um mercadinho, né, rapaziada? E é isso, rapaziada É Se vocês curtem Esse tipo de vídeo, né? Consumir uma cidade Deixa seu like aí Pra apoiar, beleza, mano? E se você for novo Se inscreva E é isso, rapaziada Até o próximo episódio Falou! E aí E aí E aí